Eu sou eu a princesa Sou eu Neste corpo Oh meu Deus, você comeu a princesa Tá legal, tá legal, calma lá, não é tão ruim assim Você não é tão feia Olha, eu não vou mentir, você tá feia Mas você só fica assim a noite O Shrek é feio sempre Você está péssimo Não quer se sentar? Sabe do que mais? Eu vou fazer um chá Bom, eu não queria dizer nada Mas eu fiquei com uma dor no pescoço E quando eu viro ele assim, olha Ai, viu? É me chamar de antiquado, sabe? Eu não quero pular para uma coisa física Eu não estou emocionalmente pronto Para uma relação desta magnitude É, a palavra é essa que eu estava procurando Magnitude Isso já é afeto sexual É meu rabo, isso é meu rabo O meu próprio rabo, você vai arrancar ele Aposto que quando tudo terminar Vou precisar de terapia Olha só meu olho piscando E eu não vou Eu não vou Oh, oh, oh